Como mais nenhum vereador quer fazer o deporado, eu queria aqui registrar a presença do nosso secretário Alílto, né? Obrigado, Alílto, pela presença. Dizer a vocês que estamos aqui voltando ao nosso trabalho para que damos continuidade a essa cidade, né? Que traga dias melhores para essa cidade. Espero que pedi a todos, as igrejas que orem em nome de nossa cidade, que está passando por um momento aí meio ruim, que afaste esses inimigos em nossa cidade, que traga tranquilidade para o nosso povo, que isso é o que nós queremos aqui em Guaí. Que nós temos tranquilidade, que nosso povo tem tranquilidade e que vive em paz. Muito obrigado, até terça-feira que Deus nos permitir, estaremos aqui de volta, dando continuidade aos nossos trabalhos. E que declaro encerrar a sessão até terça-feira que Deus nos permitir.